E aí Fecha a boca pra mastigar A hora do... Oh, é a hora do lanche, a hora sagrada Esse botão é delícia, piada Eu já me avisei Tá certo Ah, tá com brincadeira comigo, né Tá com brincadeira comigo, né E agora, toma, vagabundo E a moda do lanche Palhaçada, achei que eu perdi a fome Piaba Que é? Aquela mulher da Claro de novo, olha aí A mulher vai ver Eu sou a vagabunda, cachorra, você quer o quê? Vai procurar o que fazer, prostituta Ligando na hora do meu sono Oh, vóinha Desculpa, vóinha Eu pensava que era a mulher da Claro, vóinha Viu? Calma, calma Desculpa, vóinha Tchau, tchau Posso saber quando você vai assim? Vou pro off Que off? Tem um off na beira da piscina, olha só Sim, quem vai pegar sua filha na escola? Claro que é você Sim, mas eu não sou o pai dela, não Isso não me paga nada, não E ela na escola, de banho Deixa ela arrumada que eu vou chegar meia-noite Oxe, então eu não sou o pai dela, não Com você mesmo, eu não sou o pai dela Não pegou a chove, não foi? Abra aqui Quero ver você sair agora, olha aí Rapaz, me deixa a chave, vai Vai, eu vou botar aqui dentro da roupa Pega aqui dentro... Me deixa a chave, vai Oxe, não vai bater Chave nenhuma, não Ela só quer sentadão Sentadinha e rebolada Tá nessa lavada Já vou bater Não vou dar, não vou dar Não vai, não vai Rapaz, me deixa a chave Me deixa a chave Você não vai Me deixa a chave, me deixa a chave Ai, ai, ai Ai, 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 ai